Olá pessoal, tudo bem? Pois é, peço desculpa, este vídeo é extremamente curto porque afinal de contas é só um vídeo para não deixar de ter a métrica de todos os fins de semana, que aliás já me perdi um bocado nisso, aliás vocês se calhar já repararam, eu estou um bocadinho maltratado e por causa disso é que não consegui finalizar o vídeo, que estava quase, quase, quase pronto para vocês. As ars acontecem na vida e eu infelizmente também tive um, simplesmente caí de moto para aí a 400 metros aqui da minha casa, pá, acontece. Estava a ver do meu trabalho, do meu mesmo trabalho, porque isto para mim ainda continua a ser um hobby. Enfim, a moto não respondeu, eu ao invés de saltar da moto ainda acho que, ainda estou a pensar bem como é que aquilo aconteceu, mas eu sei que supostamente fiz uma curva à direita para entrar na recunda, para entrar à esquerda, para depois fazer a esquerda e só senti a roda de trás a fostes. E quando eu tive a reação do fostes, nem saltaram a conseguir. Bom, estou a recuperar bem, não tenho lesões assim maiores. Pronto, parti a mão, sim, é um facto, tenho um dos ossos da minha mão direita, embora tenha ainda caído para a esquerda partido. Obrigado, obrigada, Jãozinho. Isto vai ficar, pá, a sério, estou-me a cagar. Hoje estou-me a cagar. Porque vai ser sem cortes, nem remakes. Estou um bocado mal da perna também, por causa disso é que estou a cochear, não consigo fazer muito mais. Amigos, eu vou tentar dar o meu melhor, ok? Nestes próximos vídeos, porque eu normalmente gravo por atacado, é capaz de não aparecer muita coisa. Aliás, se vocês me seguem no Instagram e também no Facebook, de certeza que se vocês procurarem Ricardão Alfacinha, aparece qualquer coisa no Facebook. Se procurarem também Ricardão C ou Ricardão Alfacinha, Ricardão Alfacinha, não sei se vai aparecer, mas pelo menos algumas hashtags eu tenho posto em como Ricardão Alfacinha, sigam-me também lá. Vocês de certeza que se não seguem, pronto, façam o favor de seguirem. Infelizmente vocês de certeza que já viram que eu estou maltratado desde o dia 18, 17 para 18. Não há muito mais para contar, ando para a frente e para trás, a moto foi para a oficina. Aliás, por falar nisso tenho que ligar para eles. Foi ontem? Pois, ontem e hoje ainda é um bocadinho cedo para ter provisões. Enfim, a moto ficou um bocado maltratada porque a peseira das mudanças ficou torta. Aquilo caiu para o lado esquerdo. Cenas. Que mais? Para contar dores, muitas. A recuperar e cenas e coisas. Amigos, não há muito mais para contar. Já sabes, vai ver um vídeo Zé que esteja para aí no canal. Estás a ver este botão vermelho cá em baixo? Pá, faz-me feliz. Arrasta a bocaria do rato lá para baixo e faz o clique, está bem? Este vídeo é extremamente curto porque havia que dar uma explicação, mas já sabes. Um grande abraço e fui! Não, é mais Cigada Lança. E apanhei-te. Tchau, tchau.